Música Hoje nós celebramos o segundo domingo do tempo da quaresma. E quaresma, né, a gente vem assim todo de roxo, mas hoje o evangelho traz um Jesus, né, brilhante como o sol, de vestes brancas, né, um anúncio de alegria e Pedro diz pra Jesus, né, é bom estarmos aqui. Os discípulos não estavam gostando do que Jesus propôs, né. Então vamos olhar um pouquinho o que o evangelho nos diz. Marcos começa dizendo assim, seis dias depois, né, Mateus repete, seis dias depois, Lucas diz, ó, mais ou menos oito dias depois, quer dizer, era um acontecimento que foi muito marcante. Mas, depois do que seis dias pra viver essa narrativa? O que aconteceu antes? É que Jesus, com a morte do João Batista, a turma dele e ele sumiram lá pro lado de Cesareia de Filipe, e ali Jesus pergunta, né, o que que os homens dizem quem eu sou? Mas depois ele vira pra eles e diz, e pra vocês, quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro, e aí ele acha que pode abrir o jogo, que ele tinha que subir pra Jerusalém, seria maltratado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, fariseus, pelas autoridades políticas, o Senado, e seria colocado à morte. Mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Pedro reagiu assim com violência, de jeito nenhum, né. E Jesus disse pra Pedro, sai da minha frente, Satanás, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E aí ficou aquele baita clima ruim no grupo, porque Jesus, como diz Lucas, tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. E os discípulos vieram atrás arrastando o pé, resulingando. Então, tava ruim pra eles, porque Jesus disse que vai pra morte em Jerusalém. E tá ruim pra Jesus, porque teve que confrontar os discípulos. E não houve um entendimento. E o que que Jesus fez? Pegou os três melhores amigos. Pedro, Tiago e João. Foi pro alto de uma montanha. Lucas diz assim, olha, e ele ficou rezando. Mas de repente, né, apareceu, ele se transfigurou, ficou com uma roupa branca e brilhante. E os discípulos caíram por terra. Apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus, né. Moisés, né, que era o grande testemunho do povo, a lei. E Elias, o grande profeta. E aí, Pedro, né, vendo aquilo tudo, ficou com muito medo. Mas ele diz, ó, tá muito bom ficar aqui. Não vamos lá pra Jerusalém. Vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tenda, um pra cada um. E aí, tem uma nuvem escura que envolve todo mundo. E do meio dessa nuvem, sai uma voz que diz, esse que vocês não estão querendo seguir, que não estão querendo mais ouvir, esse é meu filho, bem amado, escutai-o. E aí, Jesus volta ao normal, né, e diz pros discípulos, não vão dizer nada pra ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. Ou seja, a quaresma só tem sentido, porque ela nos chama pra olhar a vida diferente, transfigurada pelo que Cristo nos trouxe. Olhar diferente, porque ele é o filho bem amado do Pai. E a última palavra não é da morte, é da vida e da ressurreição. O salmo da missa desse domingo diz assim, que eu guardei a minha fé, guardei a minha fé, mesmo dizendo que é demais o sofrimento na minha vida. Então, a gente tem esse sentimento misturado. A gente não nega que estamos sofrendo, passando um tempo difícil, acho que desesperados com o que está acontecendo em Gaza e em tantos outros lugares do mundo, onde a palavra final é a morte, é o ódio. E Jesus está dizendo ressurreição, vida, e é bom estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 O que é isso?